Diego aqui, boas-vindas da Operação Arsenal Reveld O grupo para-militar russo conhecido como Pony Está produzindo e estocando armas químicas Ameaçando diretamente a segurança do mundo inteiro A sua tarefa é destruir a instalação deles E assegurar as armas químicas O comandante dessa operação vai ser o Philip Graves Ou o Shadow 01 Se quiser as coisas bem feitas Ele é o cara pra isso O maluco é mó cuzão, mano A gente vai atacar a Cone por ar e por terra em Zaya No observatório A inteligência mostrou um andar subterrâneo Onde eles escondem um arsenal de munição química Capaz de fazer desaparecer o Oriente Médio e a Europa O nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça Nosso plano tem quatro etapas A primeira é fazer a infiltração pelo ar No momento o alvo é defendido por campos de MSA Eles vão atirar nos nossos aviões Então a viagem vai ser turbulenta Da ZA original Todos os Shadows vão pro primeiro objetivo Um dos dois lançadores de mísseis inimigos no perímetro do observatório Vocês vão pegar seu lançador designado E quando eu der o sinal Vão começar um ataque afogado Destruindo o Zaya E abrindo um ponto de entrada gigantesco pro complexo subterrâneo Quando entrarem Vocês vão procurar os químicos Peguem quantos frascos puderem carregar E corram pra um ponto de extração Pra sair desse lugar O bagulho não é tão simples assim não mano Mas risco alto indica lucro alto Vou dar na comunicação E aí, vocês estão preparados? Beleza, vamo lá Maralho de novo Ô Eric, valeu pela moral irmão Tamo junto Eric Brigadão pô pela força irmão É nóis Critical hit Tem que pegar isso e depois ir pra Zaya né É É, eu vendo que eu tenho isso Cada squad vai pra um, tá ligado? Deve ser isso Rodrigo, estamos juntos irmão Valeu pela moral Você faz a mão com o suco irmão? Vamo aqui aí Ameaça média Tem um monte de bot, tem um monte de bot aqui Ah, tem vez eu não dou já A gente precisa de puxar mim Esqueci Tô indo, tô indo, tô indo Tô pegando aqui Tô matando aí ó Caixa de munição aqui hein Nossa, pegaram o colega O colega foi Juntado ali ó Pô, aquele helicóptero ali na direita é interessante hein Eu vou pegar, vou pegar, fica aí Será que não faz mais rápido tudo junto não? É vergonha, não sei Isso aqui tem muito bot aí Só sei que o Mazinho, pô, tá brincando Nossa, DMZ Mano, tem um L de player aqui não? Não sei, isso aqui é meu Não, não, não O da frente aí Não, não, não É o bot, é o bot Mano Mano, a gente vai mais rápido juntando aqui velho Não sei Tô na dúvida É, eu tô aqui Não, eu não sei Não sei se tem mais rápido Ah, não Ah, quer atrás, quer atrás Puta, que porém eu vou descer aqui Não desce nunca, desce nunca Não, 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 não Que porra é essa Mano, cada time faz um, é isso? Acredito que sim, mano É, se bobear nem vale a pena ficar matando os outros players, então Mas já capturaram um, tá vendo? Sim É, conta pra gente então Pô, se você for fazer oito desse aqui é assim insano, pô E agora? Libera alguma coisa aqui? Acho que é só isso Bora Caralho, o Mazinho tá dormindo ali, mano Pô, dormiu muito Ele ficou, eu busco ele Acho que busca, acho que busca Vai ser É que ele tá simplesmente dormindo no pixel, né? Não tem mais placa, irmão Pudeu Então, será que todos os times vão ser capazes, mano? Eu acho que, eu acho que esse aqui tá, tá passando mal Vamos te dar, vamos ajudar Nossa, chegou o cara lá, chegou o cara lá Já tem cara, já tem cara ajudando Já tem cara, só tem o cara É Será que eles trocam entre eles, mano? É tudo amigo, é tudo amigo, é Bora, mete pé, mete pé Pega esse outro L, foda-se Toma o L com os aleatórios É, cacau Bora, gungu, bora, gungu Vai, 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 vai Vai ficar Fazinho ficou Moleque, o Mazinho tá dormindo lá atrás, mano Na moral, velho Não é possível Vai passar aí logo, não é possível que não to conseguindo fazer isso aí, velho Ameaça alta, irmão Mano, que zona isso aqui, é todo mundo amigo, mano Mano, ninguém deve tá fazendo isso aqui, mano, isso que é o pior, mano Então, 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 não, 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 não Não é acreditável um troço desse Quebra, não, 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 não Cache o placa aqui, hein, cache o placa aqui Mano, cadê o Mazinho? Aqui, aqui, do lado do L Foi isso aqui Foi, foi, foi Foi, foi, foi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passamento de míssel, cadê? É, não sei Ah, vai, vai explodir, acho Que isso, velho, tô destruído, um monte de coisa, mano Fala pra Zay, fala pra Zay Não fica tão perto não, mano, vai ter uma explosão colossal lá Cadê, cadê o míssel, cadê o míssel? Vai Que isso, que isso, que isso Quem bateu, mano? Teame, teame tá dormindo, mano Que isso, mano, também muito dano Também muito dano, também, não entendi porquê Nossa, olha Zay, olha Zay Ah, mano, vamos ter que a pé pra lá, isso mesmo? Caralho, moleque Pega esse carro aí da frente Invada o bunker secreto É, bora, bora Mano, o que o teammate fez, velho? Era um de vocês pilotando o bunker Eu achei que era um de vocês pilotando também Não, não, era um random, pô Para, o carro tá aqui, tá só Deixa esse teammate pra trás, mano, ele fez merda Bora Grande mazinho Bora, bora Agora tem que juntar os químicos lá, né? É, a gente tem que pegar os frascos lá São cinco frascos Nossa, deve ter muito bote, meu Deus Pois é, deve ter muito Nossa, a máscara, hein? A máscara de gás Máscara, hein, é Ali o bunker, ó Deve ter que ir rapidão, mano Vou entrar aqui É, meu irmão, tá tudo destruído A máscara é infinita, eu acho Não, não, não Tem pequeno, tem gente vindo, gente vindo aqui Nossa, o bote vai pra caralho aqui, peraí Cuidado, mas esse bote deve ser... Vai trocando de máscara, vai trocando de máscara Mata e pega outro Pega, só troca Matando e pegando outro Não, só troca Nossa, tem muito player aqui, velho Caramba, boy Ó, tô pegando os frascos aqui Vamos que leva agora Tem que subir, não é? Eu não peguei nenhum frasco, mano Tem um aqui, tem um aqui, ó Eu tô em terceira pessoa, mano Não tem frasco nenhum aqui, mano Então, agora não dá pra pegar mais nada, eu acho Eu não peguei nenhum frasco, mano É, sobe, sobe agora, sobe agora Tem que subir, tem que meter o pé agora, eu acho Sim, sim, tem que extrair agora com o bagulho, não? Ai, muni, muni Pega o rapel, gente, subiu aqui, pô Acho que é a play É, aqui, o que é isso? Ó, extrai com o frasco, 0 de 45, tá vendo? Tem que meter o pé só Eu tô vendo aqui o ponto de extração Caralho, mano, nunca usei a terceira pessoa nesse jogo É da hora, funciona bemzão Nossa, matei muito o bot Com o presídio Já achei o ponto de extração aqui Não, é um bunker, pô, não? Ué É, é um bunker, mano Pode extração no helicóptero ali embaixo, aqui embaixo, ó O helicóptero Embaixo? Boa, nice Boa, boa, boa Tem que deixar aqui, meter o pé? É, vou entrar, entra no bunker de novo Bora, bora Meu Deus do céu Nossa, tem muito bot aqui, velho Não, eu saí, eu saí Peguei caixa de munição, mano Pega a máscara dourada Dou por muita máscara dourada, velho Ah, vou pegar aqui dentro, matando bicho É Mano, será que vai abrir isso aqui em Almazra mesmo, velho? Tipo, agora? Mano, tem que achar um bicho pra matar, filho Peguei a máscara Se bobear esse bagulho, ia ficar aberto, mano Pra sempre, agora Ó, tenta não chuchar, mano Achei, aqui, 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 aqui tem, ó Aqui, eu rodei, aqui, eu rodei, aqui, eu rodei, ó Aqui, 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 aqui Boa, mano Tem vários aqui dentro, cofiro Não, eu tô correndo de volta Acho que eu vou derrubar a minha sub, é Fica estranho essa terceira pessoa, mano Eu gosto, mano, acho da hora Não, mas é estranho, pô, só não tô acostumado, tá ligado? Eu fiquei jogando bastante terceira pessoa na época do multiplayer O cara tá de moto aqui dentro Tem como trocar o lado da cara? Oxê, não, tamo junto, irmão Valeu pelo membro, brother Seja bem-vindo Não, não é fácil de achar que eu vou ficar tão mágico Meu Deus, que que é isso aqui, cara? Agora, back it again Again, again, again Fazer que os caras não fazem nada É, não, puta isso Tem que ter dois, tem que ter dois e quarenta e cinco Mazinho tá dormindo, mano, dormindo Mazinho vai de ralo Tá merecendo, né Todo respeito com o Mazinho Eu não volto lá, não Pô, nem que eu me pague, mano O cara morreu Nossa, é verdade Joga, não joga nada Vira a direita aqui, ó Tinha mais dois frascos Eu tô indo, ó Tinha mais dois aqui, não sei se pegaram Sim, deve ter pego, deve ter pego É Não, tem dois, tem mais um aqui Mais um aqui, eu peguei um Tem, 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 tem Ó, tem vários aqui, vários, vários Vários Tem para a esquerda aí, para a esquerda Cinquenta e quatro segundos, cinquenta e quatro segundos Peguei, peguei um Ah, já foi os frascos, já Vai, 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 já foi, já foi, já foi A Máscara, a Máscara Tá sem, tu tá sem? Nossa Não, tá acabando Acabou, aqui, acabou A rede aí Nossa Eles aí botam na smoke, não adianta Minha Máscara tá com um tic, mano Eu vou sair aqui agora e fica Tô bem, eu tô bem, tô bem Deu bom Vinte e cinco segundos Runberry Então o Mazinho já tá aqui, mano O Mazinho é muito adiantado Mazinho extraiu um frasco e já ralou, mano Cusão, mano Mano, derrui pra mim, derrui pra mim O bagulho tá só forrando Ah, não acredito nisso Eu não consigo subir Sobe, sobe Aqui, vira, aqui, vira Mano, vai fast E vocês dá quanto, mano? Cem Oitenta O quê? Oitenta Oitenta agora Eu tô com cinquenta, mano Trinta Meu Deus Meu Deus Quem tá dirigindo isso aqui, velho? Acho que é automático Ah, porque eu tô com a live Live do mago aberto Esqueci de puxar a live do mago O quê que vai acontecer agora, mano? Acabou Agora acabou, é Agora vai ver Caldeira Caldeira? Eu não sigo nessa beira aí nunca, mano Não, eu voltei Eu voltei Com esse lag aqui, mano Meu Deus O que é isso, mano? Mano, será que vai ter aquela área ali no mapa, mano? Vai ser, pô, vai ser horrível Mano, ia ser horrível mesmo Caralho Caralho Que é isso? Qual é, Rory Dave? Por que tu fez isso, mano? Qual é, mano? Não é possível Nossa O Makarov roubou os bagulhos, mano Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Já tem uma bomba Nossa Masinho trollou todo mundo, mano Caralho Prisão Tá Temos que saber se ele tá trabalhando Vamos com Vamos trabalhar, bravo É verdade isso que é isso aí, pô É, pô, é Não Eles sabem que você tá chegando Caralho, prisão aí, mano Isso é uma devastação, uma escala O estádio ali Ele quer uma guerra mundial Caralho Ele tem uma bomba Nossa Caralho Esse trailer ficou pica, mano Eu gostei Gostei muito Caralho O trailer ficou muito pica, mano Gostei, gostei O pacote O pacote Black Cell da temporada 1 Com 50 pontos de escalão E mais Caralho Caralho Esse trailer, tá Caralho Caralho